Os dois tem um modo PVE, onde dá pra jogar corporativo. Cooperativo, Fabrício, não é corporativo. E aí, rapaziada que assistiu a Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício, e hoje mais uma lista pra vocês. Mas antes da lista, já se inscreve e dá aquele joinha da confiança. E também não se esquece que hoje, quinta-feira, vai começar a Copa Aftermath lá no Instagram. São 32 jogos disputando pra quem vai levar a taça. Se você ainda não segue o Aftermath no Instagram, então vai lá em buscar e bota AftermathBG e segue a gente. Embalado pelo dia dos namorados que rolou essa semana, a lista de hoje são jogos que funcionam bem em dois jogadores. Não são necessariamente jogos que só dá pra dois jogadores. Mas são jogos que tem um bom desempenho quando o número for de dois jogadores. E não vai ter nessa lista jogos que precisam de expansões pra funcionar bem. Então não vai esperando que você vai ver X-Wing, Magic the Gathering, ou qualquer outro jogo de cartas colecionáveis, porque não vai rolar. É só jogo que você comprando uma caixinha vai funcionar perfeitamente bem com dois jogadores. E vamos começar essa lista. Na décima colocação, Zumbicide. O Zumbicide é um jogo que pode ser jogado solo ou até seis jogadores se você tiver uma caixa básica. Mas eu já joguei com dois jogadores e foi bem bacana. Como é que você faz isso? É bem simples. Cada jogador escolhe três personagens e toma conta deles o resto do jogo. E a parte bacana disso é que você pode escolher os personagens e fazer que role uma sinergia entre as habilidades de cada um. E como é você que tá tomando conta deles, fica mais fácil fazer isso funcionar. Eu já tive várias experiências em dois players com Zumbicide e todas elas foram sensacionais. Se você tivesse essas expansões, aí tu pode ir além de seis personagens. Já teve uma partida de duas pessoas que cada um jogou com cinco personagens e ficou bem maneiro. Mó mapão, porrada de tiribombas, o bicho explodido pra tudo que é lado. Então se você quer um jogo pra duas pessoas bem bacana, bem divertido, Zumbicide é uma boa opção. Na nona colocação, Tau Long. Tau Long é um abstrato nacional. E o esquema de você selecionar as ações do lado pra atacar o dragão do amiguinho é bem bacana. Tau Long foi um financiamento coletivo de bastante sucesso. Já tem muita gente por aí com a sua cópia. Eu ainda não sei se tá sendo vendido nas lojas, mas pra mim ele é um ótimo jogo dois player. Tem uma versão dele pra quatro pessoas. Eu não joguei, mas eu acredito que não funcione bem. Se você quer um jogo onde a mecânica de seleção de ações dele é bem bacana, e os poderes e os combos que você monta com o seu dragão são sensacionais, Tau Long é obrigação na sua coleção. Na oitava colocação, King Domino. O King Domino tem dois modos pra quando você for jogar em dois jogadores. O primeiro deles é cada jogador controlando dois castelos e fazendo um 5x5. Eu não acho isso maneiro. Mas aquele onde cada jogador faz um castelo de 7x7 é bem maneiro. Você tem que ficar super esperto na hora de encaixar as peças pra não ficar sem opção. E tentar fazer o máximo de combo possível. O King Domino ele consegue brilhar tanto com quatro como com duas pessoas. E se prepara que vai ser desafiador você fazer o máximo de combo possível numa grade de 7x7. Na sétima colocação, Café Express. Mais um jogo nacional vindo por financiamento coletivo. A Samantha e o Kevin mandaram muito bem. No jogo o café é dinheiro. E cada jogador representa um personagem na trama que tem que fazer um tiroteio num trem pra poder pegar mais café. Mas o esquema bacana do jogo é o lance de você montar as cartas fazendo com que cada partida seja diferente da outra que você jogou. Isso é bem maneiro. Eu fiquei sabendo que isso é uma regra pra jogar com mais players. Mas eu desconheço totalmente. Mas garanto que em dois jogadores Café Express é muito bom. Então fica ligado que já deve estar nas lojas aí e vale a pena se você só tiver um parceiro pra poder jogar. Na sexta colocação, Hero Helms ou Star Helms. O primeiro deles é o Star Helms. Que veio como um deck build de dois player onde você tem que montar uma frota de naves, fortalezas e sair na porrada com o amiguinho. Só que o jogo tinha algumas falhas de balanceamento. E tudo isso foi acertado no Hero Helms. E por que eu gosto tanto deles pra jogar em dois player? Porque além de ser PvP, os dois tem um modo PvE que dá pra jogar cooperativo. No Star Helms que é o primeiro, esse co-op não é tão maneiro não. Mas no Hero Helms é sensacional. Evolução de personagem, comprar novos equipamentos. Eu tenho o modo campanha dele completo e ainda não consegui jogar. Tô louco pra levar ele pra mesa. Tem boss diferente, tem várias paradas bacanas. Então se você quer um jogo dois player onde tem o modo versus e o modo cooperativo. Essa dupla é obrigação na sua coleção. Lembrando que o Star Helms tem a venda no Brasil. Na quinta colocação, Twilight Struggle. Você pode achar estranho um jogão desse que está na quinta colocação. Mas ele tá aqui porque pra mim, um jogo pra duas pessoas, ele não pode ser o prato principal. E o Twilight Struggle, ele é o prato principal da noite. Não é aquele jogo que você vai jogar rápido pra depois jogar um outro jogo maior quando chegar seus amigos. Mas isso não desmerece ele em nada. Se você tem um grupo grande e nesse dia vai faltar todo mundo, só vai vir mais um amigo seu. Joga Twilight Struggle. O esquema de seleção de cartas, o esquema de área control dele é bem maneiro. Sem contar que a imersão temática dele é sensacional. Todas as cartas tem um fundamento histórico. Então além de jogar, você vai ter uma aula de história durante a Guerra Fria. Na quarta colocação, Tannhauser. Esse jogo é muito difícil de encontrar. Eu comprei ele em 2012 numa loja em Las Vegas com a caixa toda destruída. Virei pro dono e perguntei se tinha uma caixa nova. Ele falou, meu amigo, não tem caixa nova e não vai ter tão cedo. Porque o designer brigou com a Fantasy Flight e não vai rolar reprint desse jogo. Ele me fez um baita desconto. E quando eu cheguei no Brasil, eu usei fita durex pra colar a caixa inteira. Se você for olhar na descrição do jogo, ele pode ser jogado até 10 pessoas. Mas na verdade ele funciona bem com duas pessoas. Cada um controlando uma facção. E cada facção vão ter 5 personagens. Então ou você joga com 2 ou joga com 10. Porque independente da missão, tem que ser 10 personagens no jogo. E qualquer numeração diferente dessa, alguém vai jogar com um personagem fedorento. Então eu não recomendo jogar com nada que fique entre 3 e 9 jogadores. E qual é o bacana do jogo? Cada facção tem poderes bem diferenciados. E cada uma delas vão ter 3 personagens onde você pode escolher uma rola específica pra ele. Tipo, um vai ser o comandante, um vai ser suporte e o outro vai ser mais tanque. E isso define os equipamentos e as habilidades que cada um vai usar. Isso é bem irado. Na caixa base vem algo tipo aliado versus esp. E o plot do jogo é como se fosse uma segunda guerra meio mística. Onde cada grupo tem que pegar artefatos num tabuleiro. Se você não conhece Tannhausen, vale a pena você procurar. E até hoje eu não fiz review dele no canal. Porque mesmo eu tendo uma cópia do jogo, a última partida que eu joguei dele foi em 2012. Eu nem sei mais as regras direito. Mas eu joguei várias partidas dele. E a mais bacana foi quando jogou eu contra um outro amigo. Que jogou o Hammer comigo no passado. Então ele já tinha também a malandragem de movimentação das peças. Joguei uma partida com 4 pessoas, com 6. E não ficou legal a divisão dos personagens. Então fica a minha dica. Quer jogar Tannhausen? Ou joga com 2, ou joga com 10. E se você ver uma cópia por aí, meu amigo, compra. Porque eu acho que vai ser difícil você encontrar outra. Na terceira colocação, Haru Ishiban. O designer é o Bruno Catala. Então, meu amigo, é fácil gostar do jogo. Mas o que me chama a atenção é o pattern and build dele. Os dois jogadores têm a mesma forma de pontuar. Faz isso ser super desafiador. Porque você tem que ficar ligado no que você vai fazer. Para não facilitar a vida do outro amiguinho. Então a seleção de ordem de turno define quem vai vencer em Haru Ishiban. A arte do jogo tá bacana, as regras são simples. E a profundidade estratégica dele é bem bacana. Então se você tá precisando de um jogo para 2 pessoas que já tem nas lojas brasileiras. Corre atrás do Haru Ishiban que vale muito a pena. E na segunda colocação, Cave vs Cave. Eu gosto muito do Caverna. E o Cave vs Cave, que eu chamo carinhosamente de Caverninha. Consegue traduzir muito bem o que o Caverna faz. O esquema de você escavar e fazer o layout da sua caverna usando as salas. É bem parecido com o jogo maior. Porém, o gerenciamento de recursos e as estratégias que você vai tomar são bem diferentes. O que faz um não anular o outro. Então se você gosta do ambiente do Caverna. Cave vs Cave é obrigação na sua coleção. Na primeira colocação, não é muito difícil de saber, né? Seven Wonders Duel. O Seven Wonders tradicional é um jogo que muita gente joga. Porém, faltava uma forma de dois player bacana pra ele. E o Duel veio pra resolver isso. É impressionante como eles são diferentes e parecidos ao mesmo tempo. Você não tem o draft de cartas onde você passa a carta pro amiguinho. Mas o draft na mesa é sensacional. Porque você consegue saber as cartas que vão estar disponíveis pro seu oponente. Do mesmo jeito que você faz no tradicional, porque você vai ter que passar pra ele. E tem que decidir o que é melhor pra você e o que vai ficar na mesa pra ajudar menos ainda o amiguinho. Então fica naquela dúvida. Pego isso ou pego aquilo? Faço o melhor pra mim? Ou vou pegar aquela outra carta? Porque se aquela carta for pra ele, meu amigo, ele vai fazer aquele combozinho de ciência ali. Acabou o jogo pra mim. E além do sistema de seleção de cartas, o esquema das maravilhas é bem legal. São oito maravilhas onde quem construir mais rápido vai poder ter mais maravilhas do que o outro. Isso é bem maneiro. Ah, e eu também não posso esquecer o sistema de combate que é baseado em cabo de guerra. Meu irmão, é muito bacana ficar vendo a miniatura indo e vindo. Você baixando carta de porrada, tirando o pontinho do amiguinho. Roubando dinheiro, roubando ponto de vitória. Meu irmão, Seven Wonders Duel é sensacional. É aquele jogo que quando você senta pra jogar com teu amigo, tu vai jogar ali umas três, quatro partidas sem parar. Então pra mim, Seven Wonders Duel é obrigação na coleção de qualquer jogador. Independente se você quer jogo pra duas pessoas ou não, tem que ter Seven Wonders Duel na sua coleção. Bem rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Espero que essa lista pra dois jogadores embalada na semana do dia dos namorados te ajude a escolher jogos bacanas pra jogar com o seu companheiro ou com a sua companheira. Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. Curte e compartilha pra ajudar na divulgação. Corre lá no Instagram, segue o Aftermath, porque já começou a Copa Aftermath de jogos de tabuleiro. Assista esses dois vídeos aqui do lado. Um forte abraço e valeu!